Eu quero ser como um pastor, voltado por todas as mãos, Senhor. Senhor, para honrar, para servir naquilo que me envias, que os meus lábios nos brindam o Teu amor. Senhor, a minha voz seguirá só a Ti, Senhor. Senhor, eu te louvo, 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 quero Te adorar. Senhor, eu te amo, 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 por antes de adorar. Eis-me aqui, meu Senhor, podes me usar. Eu quero ser como um pastor, voltado por todas as mãos. Senhor, para honrar, para servir naquilo que me envias, que os meus lábios nos brindam o Teu amor. Senhor, eu te louvo, 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 quero Te adorar. Senhor, eu te amo, 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 por antes de adorar. Desde aqui, meu Senhor, podes me usar. 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 Desde aqui, meu Senhor, podes me usar.